E como é que vocês estão, maltinha? Tínhamos boas saudades vossas, andámos aqui a tratar das mudanças, então não me deu, nem para pôr vídeos, nem para gravar, muito menos para fazer lives, mas maltinha, estamos de volta e mega ansiosos para que vêm aí, somos os dois super fãs de Harry Potter e vamos começar aí o nosso Hogwarts Legacy, maltinha. Temos o jogo desde dia 10 aqui em casa, mas ainda na pequena idade tu vais jogar, olha que giro, começamos às 22h22, a live. Bem maltinha, e vamos para o jogo, espero que gostem, decidi fazer as lives aqui do Hogwarts com uma falda, pelo menos agora ao início, porque adoramos Harry Potter os dois e pode ser que seja fixe, vamos ver. Temos ouvido Maravilhas do jogo, vamos lá ver se isto, é assim que eu fiz. Eu vi um vídeo do Rico Fazeres e tentei pôr o jogo com as legendas em português do Brasil e com o áudio em inglês, vamos ver se deu. Espero que tenha dado. Estou ansioso, não sei quanto é ti. Leitor de menu que lê textos, botões de atualização, voz alto não. Balanço da câmera, aumentar e diminuir. Abilite para que, em vez de segurar, você alterne. Não, a partida não. Canhoto não. Zona morta da câmera, não faço ideia do que é isto. Ah, isto tem mais. Sensibilidade do cursor. Não. Acho que isto vai tudo pré-definido. Eu queria que tivesse... Ah, vai ter legendas, portanto está-se bem. Ah, continuar. Fidelidade no modo de redirigação de alta fidelidade, que favorece a resolução alta qualidade gráfica. Desempenho, o modo de alta taxa de quadrados que favorece o desempenho. Vamos... Para a fidelidade. Aceitar. Estás a ouvir bem? Estás a ouvir bem? Bem, isto vamos depois. Pular o login. Ah, vamos ter. Isto foi as coisas que eu já instalei. Que é o que é especial. Agora se alega se pode. Ok, ele vai gravar automaticamente, fixe. Agora ajuste. Tem mais a ficar pouco visível. Opa. Deve ser tipo aqui. E aí, vamos aqui. Ele disse que pouco visível. Temos o prazer de formar a sua inscrição. Talvez eu gostaria de jogar em Hogwarts como estudante do quinto ano, já. As aulas começam em 11 de setembro. Se primeiros preliminares foram completados. 1º de setembro. 1º de setembro. Em sua jornada até o que é céu. Ok. Uau. Deve começar a fazer o boneco. Eu gosto deste. Ah, isto também é fixe. Isto aqui também é fixe. Olha, eu gosto deste. Isto também é fixe. Tem penteados bem recentes até. Boa da louco. Não. 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 Eu acho que este está fixe. Gostas deste? Por que é que tenho uma cicatriz? Por que é que tenho uma cicatriz? O que eu escolhi? Dei colocar. Gosto desta? O que estás diz, não é? Ou esta? Esta também é fixe. Gosto desta. Gosto mais da outra. Desta? Desta. Esta? Sim. Ok. Cor da pele. Não. E o brinquinho nem é muito, muito branquinho. Mas esta. Queres a anterior? Não, tem põe esta. Está bom. Está põe esta? Eu vou-lhe pôr uns óculos, não é? Tem que ser. Fica fixe, não é? Também. Eu gosto. Hum, cabelo. Deixe para aparecer o teu. Por que? Posso pôr isto? Não. Ou este? Gostas deste? Isso ia ficar muito engraçado. Este era o que estava? Sim, o que estava estava fixe. Estes dois lá por baixo? Não, não estou tão. Ih, também gosto deste. Mas eu gosto mais do outro. Gostas mais do outro? Olha o Leo. Como é que estás, Leo? Desculpa, não estava aí atento ao chat. Grande abraço para ti, meu. Ih, que graças. Nós gostamos do que estava, não é? Deve ser de baixo. Ah, este é... Deve ser de baixo. Está cá no fim. É este. Agora a cor de cabelo. Pá, se calhar um bocadinho mais clarinho. Ih, o branco fica bem fixe. Se tu gostares, acho que vou pôr. Ih, gosto bem do branco. Fernando e Daniel. Ah, mas tem boas cores, boas fixe. Ah, tu me gosto de rosa. Também gosto de rosa. Tu me gostas de rosa? Mas acho que sou mais do outro. Estou. Isto. Pá, o branco fica bem fixe. Gostas? Estão fica branco. Uh, tatuagens. São cicatrizes. Esta é muito agressiva. Esta fica fixe. Estará que taba. Esta fica muito, muito agressiva. Ih, esta é pior. Sem. Pai, eu acho que é giralteiro. Hã? Eu também, mas eu gosto da quinta ou... Bete a do nariz. Não precisa da do nariz. Qual do nariz? Esta? Não sei. Cás dos óculos. Esta não. Eu gosto da... Ou esta ou esta. Então eu prefiro a outra. Esta? Achas esta? Ou esta? Ou esta. E a esta. Esta é mais discreta. Aspet? Isto é o que? O Aspet? Sardas e pintas. Não há tipo mechas na cara, ok. Vê o que é que vamos pôr. Quem que está aí? O Deco? Não, vale. Como é que está no tapete? Ok. Eu vou fiz fazer o boneco. Olha, ele com sardas que eu vou fiz. Eu sei que me estavas a chamar. Não. Estas manchas assim, não. Olha com sardas. Acho que o cabelo é fixe. Mas calhar não tantas estas. Estas. Ok. Cor dos olhos. Estas são as sobrancelhas. Não, se parece muito bom. Queremos modo simpático, não é? Não, se parece muito bom. Isso aí. Albino. Uma noçalha. E não, se parece um coitado. Estou a pensar triste. Gosto destas normais. Estas sim, grossas. As nossas são as duas grossas. Cor dos olhos. Tem de ser que isto é. Não, não tem nada. Tem que há-los bem fixe, isto é um feiticeiro, meu. Isto é. Acho que isto é como é de loucos. Gostas? E rosto. Vestiram de cada cor. Estes são verdes. Verde é muito Slytherin. Nem pensar. E tem litíquos brancos. Muita cor do cabelo. Já, de cor do cabelo que fiz. Isto está bom. Então, a nossa sobrancelha é assim? Não, mas acho que não. Assim já é muito. É muito? Isso assim? Ou assim? Assim. Assim, ok. Agora. Voz 1. Isso foi bastante algo. Um pouco de cobre e um pouco de burro. Não tem nada a ser preocupado. Um pouco de burro. Selecionar dificuldades. Normal. Desafio equilibrado. Desafio difícil. Leve. Desafio mínimo de jogo. Foco na história. Agora, primeiro não. Hum. 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 Vai se chamar Vilo. Vilo Fama. Dormitório bruxo. Sim. E... Bem, amorzinho. É com este feiticeiro que vamos iniciar a nossa história. Deita do fim. Deita aí. E vais lá ver. Bem, tivemos 10 minutos só a criar o personagem. Cuidado com o fio para não puxar. E agora não perca a espetada, amor. Ah, parece que parece que estamos quase prontos para desistir. É uma pena que não tínhamos um pouco mais tempo para gastar no espelho. Eu presumo que você está praticando os espelhos que nós trabalhamos. Eu tenho, professor. Bem, eu tenho certeza que nunca vi alguém que se levou tão rápido para uma espelho de mão. E a voz não é muito diferente da do Harry. Verdade. Eu acho que isto é acontecendo antes do tempo de Harry Potter. Acho que foi eu. Somos o voo de morte? Por quê? Se conheceu um carro antes da Harry Potter. Não é um pouco. Eu sabia. O quê? Ele é mal. Este é mal? Óbvio. Bom, não é mal. Puta. Neutrou. Não. Tio bem. Apolo. Tem aqui. Tio bem. Como é que o desculpaveram. Oh bolo é? Tio bem. Olha. Apolo. Hum. Eu digo. O que é que é que era? Sim, não é? Não tenho nem eu. Claro, como os outros 5 anos ficaram honrando suas habilidades mágicas por 4 anos agora, o Headmaster perguntou se eu puder chegar a nossa nova estudante a pouco antes do termo começa. Bem, você não podia ter pedido para um melhor mentor. Professor Figg não é só um professor excepcional, ele também é um muito intuitivo e giftigoso wizard. O Sr. Osric é prônio à fláteria. Eu darei dizer que é uma das razões que ele se tornou tão longe na Ministra. Você viu isso? Eu tenho. Opinions differ sobre o quanto grande um que Ranrock realmente é. Mesmo que ainda tenho convidado meus colegas na Ministra, eu acredito que ele é um significativo. E foi o seu irmão, Eleazar, Ele correu. Ele viu. que ela tinha que tirar isso rapidamente para manter a segurança provavelmente de Ranrock eu não posso abrir qualquer magia que protege isso é poderoso parece um metal de goblins aquele símbol o que é aquele glow? eu não vejo nem eu nem eu Merlin como você... Espera! Nós fizemos isso Shhh Boa Falei 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 Ah, mas ele tinha varinha, ele conseguiu fazer com ele sem varinha. Ah, Mr. Bagazzi, como é que estás? Grande Bruno. Grande abraço para ti. Você está tudo bem? Você está doido. Talvez um pouco. Pegue isso. É uma potência de Wickenwell. Essa coisa vai te dar em um segundo. Restaurar. Ok, era para se curar esta parte. Espaço para baixo. Só temos quatro. Ah, cura tudo. Uma. Boa. O que aconteceu? Pobre Jorge. Eu não acredito que ele... O que o diabo entrou naquela coisa? Atacando uma camada no meio do céu? Um dragão típico nunca... Professor? Estás ouvindo o brain. Sr. Onde estamos? Não estou certeza. Mas aquela clave que descobriu foi claramente uma clave de porto. Os tráfecos parecem fixos. Um item encantado para trazer quem que toque a um lugar específico. Estou me sentindo melhor, Sr. Se você gostaria de olhar um pouco. Eu gostaria. Mas estive perto. Não temos ideia de quem criou esta clave de porto. Ou por que? O que é? O que é que está a andar aí normalmente? Igual às outras pessoas. E aqui controladas a cama. O direito. Aqui não parece algo de... E eu acredito que ela e agora George Died in pursuit of whatever it was meant to lead to If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me I'd like to have a look around Absolutely, sir Good Let's see if we can find a path However faded it may be Okay Mind your steps Where do you suppose your wife got the porky that brought us here A good question Subir e pularam Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic Ancient magic? Yes A powerful magic wielded by a rare few That seems to have been lost to time The Hogwarts castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic I don't know where she came into possession of the porky But I am certain it was to do with that search Ah, there's the path down below This way But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world Spoke of the good it could do But magic is no different than any power What really matters is the one who wields it Do you think you prefer to be the story of Harry Potter? Is that ice? It's not cold enough here It appears to be a sort of enchantment Someone wanted to block this path Let's see some of that one work you were practicing Focus on the center The scene R2 was going to be a basic feature I'm not sure I'm going to kill you I'm not sure I'm going to kill you Ok, this is a basic feature Wow Excellent! It's just to c***** Pau, it's just a tiro Use a camera to select the active Use a camera to select the active Select the active Select the active Select the active Okay With certeza that we will fight now That was a bit rough than I expected Okay Okay I don't have anything Your one works improving with every cast Thank you sir Ah, up there Okay Será que vamos jogar com itens? Estamos perto agora, está apenas em frente. Andamos bem. Não é? Estadie-se! Repair-se! Repair-se! Recoce! Quero! Pronto! Quero! 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 Ah, mas isso é quando eles já estão juntos, e o Hagrid, que deve estar chamando-lhe um pouco de novo, a porco. Fui, foi o Hagrid, é o primo do meu empate com nada, assim. Por que alguém tem construído isso aqui? Eu suspeito que eles valorizam a sua privacidade. Aquele porto que nos levou aqui por uma razão. Vamos olhar por qualquer coisa que parece que está fora de lugar. Ok, pressiono. Fiche, quando não sabes o que é para fazer primos, acerta para cima. Está fora de lugar. Não deixa fazer nada. Estás a dizer porquê? É. O que é que ele faz estas posses? É que ele também ficou fora de lugar agora. É o que tu faz. Será que dá? Se calhar tem que acabar. Estamos a jantar ali. Vamos falar. Professor, é um mural de algum tipo. Será que eu vou deixar fazer aquilo? Interessante. Oi. Acá debaixo. Vou acabar em cima. Para dar uma atitude de um mural de uma filha deterson. A gente se muda com o mural de um 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 mural, ou não. Mas deve ser por aqui Vou partir abaixo até acontecer qualquer coisa O que é a arte? Como assim? Por que alguém ter conjurado essa pedaço aqui? E como tem um lugar atrás dela? Qual lugar? Eu não vei nada Há aquela luz aqui Como a luz na portcada O que é? E eu? O que é o nome do Merlin? Acordo doendo. Onde estamos? Eu não acredito. É o cofre. Qual cofre? O cofre, onde é este? Onde o Harry vai? É? Hello? Isso não é o Harry, ele está falando sobre os meus sonhos, ele vai dedicar um dragão, que parece uma maneira diferente. Nós estamos trazendo desta parte, nos decos. Não pode ser. Uh, just a moment. Oh. Uh, não há algo aqui. Bem-vindo ao Gringotts Wizarding Bank. Volt número 12, eu acho. Precisamente. O que guarda as cenas? A clave? Hum? A clave da porta branca. Oh, sim, claro. Aqui então? Estou perto. Vamos a demorar a Buéx, a Galá. Temos a demorar a Buéx, a Galá. Ah, sim, mas isso vão... Vão a encher várias ligações ao mundo. Só que está uma história diferente, é isso que é fixe, tipo... No jogo de Harry Potter, a Buéx. Dizem que o jogo está fixo, até porque não é fã de Harry Potter. Dizem que o jogo está em Gringotts. Dizem que o jogo está se arrangando para esse serviço. Você quer tomar um bairro? Um bairro? Um bairro? Esse bairro desfazou todas as enxanções. É uma medida de segurança. Você já experimentou o bairro dos bairros antes? Você já ouviu? Estas são os bairros baixos que passamos agora. Quanto longe estamos indo? Volt número 12 foi comissionalmente depois de Gringotts. Foi fundado há mais quatro sete anos. Ele reside na parte mais profunda do banco. Fique-se. Temos bastante distância para ir. Por enquanto, vamos? Não! Limpo 12. Juntos em�. Este cabelo só põe a grande A new wine Visto Acho que o vilu também chostrei Professor The onband that guard was wearing was glowing Like the glow you saw on the porky container No, I'm darker I saw that same glow on the dragon's collar Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back then He watches over the oldest section of the bank Rare anyone goes there anymore The caldenta encantar as criaturas As case Here we are When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years In that time, no one has visited vault 12 Until today Vault 12 Thank you for your help A trancar-lhe na lente A ele e a mim Este caso O que você acha que deveríamos estar procurando? Não tenho certeza Senhor, eu me pergunto As instruções para a vault 12 indicam que eu vou gerar acesso ao guarda da chave And then close the door O que você acha? O que você acha? O que você acha não expectation Let me think O que você acha There must be something here Hormont Revelio perhaps Revelio? Yes A revealing charme No time like the present Let´s see what we´re missing sh checkout Ready or wand and focus Nossa! Ah que fixe! Ai é boi giro! Eu vi algo! Move um pouco mais e tenta de novo! A porta? Bem, isso é um começo. Tem o simbol de novo. Não acho que você vê uma espécie de tombs. Sim, professor. O simbol tem o mesmo glow que o que eu vi no portkey container. Se o que você pode ver revela o caminho em frente, então, eu darei dizer, nós vamos descobrir a terra. Leve o caminho. Que lideragem como isso? Ele fica perdido. Ele fica perdido. Mas ele não tem o mesmo. Ele fica perdido. Ele fica perdido. Não fora de gringo. Vou fazer bem parecida aqui, professor. RUN! Ok. O professor tem o bem rápido. Isso não é a mesma velocidade. Porque a velocidade mantém-se. Luma! O que aconteceu? Quando eu me movi para o Glow, se parecia que a terra estava brilhante. Você está tudo bem? Sim, eu estou tudo bem. Você parece que causou a flor mudar. Essa estatua... Que estatua? Sim, eu estou bem. Eu vei algum tipo de estatua, mas apenas como uma reflexão no chão. Revelio! Eu acho que isso é o que você viu reflexão no chão. É. A reflexão ainda está lá. Mas a estatua não se encaixam. Espera. Quando você se moviu, a reflexão virou na direção da luz. Hmm. Talvez você possa cair, Luma. Não, Luma. Deve haver feitiços muito mais difíceis. Lumos agora é o que? Para a direita? Oh! Se adquirir um feitiço preliminar Lumos, que foi automaticamente colocado no seu conjunto de feitiços, Lumos cria uma luz na ponta da sua varinha para ajudar você a enxergar em áreas escuras. Ah, ok. Quando selecionamos o feitiço no R2, depois o triângulo, o quadrado, do X e a bola vão servir para selecionar o seu material. Lumos. Bem feito. Agora a reflexão está voltando para mim. Ela segue a luz. Que fixe. Que fixe. Que fixe. Reveillon. Lumos. Deve ter que rodar até ela estar... Deve ficar na mesma posição. Deve ficar na mesma posição. Ehehehehe. 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 Tendendo. É, está tudo bem. Vê o que você está fazendo? Eu não posso filmar, eu vou filmar o outro Boa! Eu estou aumente do momento certo, achei que eu estou aumente do momento certo Boa! Ataque! Ataque, acrílico! Ataque! 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 Lumos! Continua! Lumos! Ok, come on! Stay close! Ataque! O que é isso? O que é isso? Professor Figg! Professor, onde você está? Isso não é bom. Onde eu devo ir? O que está acontecendo? Os os deus de magia parecem me levar em algum lugar. Estou fazendo magia guiante. Lumos. Fiche. Ah, isso é onde eles estão me levando. A glow de novo. Eu acho que é ele que não guarda outra vez. Agora isso é. Lumos. Rebellion. Eu acho que eu sou de minha própria vez. Lumos. Um... 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 O que é isso? Não. Oh! O que é isso? Opa! 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 Não sei o que é isso. O que é isso? Não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seguro enquanto lança um Protector para aturdoar inimigos, é durante o que estás a poder descer. O que é que se mantém? O que é que eu lhe usei? Se você não vai ter que me sumar as caras do lado do lado da minha vida. Superfine! Sim, eu vou pegar ele. Superfine! Superfine! Um, eu vou pegar ele. Oh! Elefante! Protego! Oh! Lumos! Você conseguiu ir em frente? Não, eu fui em frente. Ah, por causa de ter em frente. Eu me dei a direcção. Ah, para que vier a carregar para dentro. Não é a maneira esquerda. Eu não tinha tentado, mas me reforço. Eu não tinha tentado. Um, um, um portal. Um, uma junto porro tal! Melhor custódio, me fafá. Também tenho um jogo, isto a adorar. Já jogaste quantas horas? Tens alguma noção, tipo, de quanto tempo é que já jogaste? Eu comecei mesmo agora, começámos a 40 minutos. Já está a tremer bem? Why? Revealio! O que é esse lugar? Eu não sei, mas eu encontrei isso, por cima do follow, grande abraço para ti e ser bem-vindo ao canal. Isso não é só um Basin, isso é um pensive para ver lembranças. Olha que giro. Dou Muldores a Waste. Follow my lead. Oh, gênio. Não foram oito filmes a fazer isso. Não, foi só oito. Não, tem o Mike. Não é nada, não é nada. Mas acho que o personagem é inspirado, sim. Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de mágica ancestral como eu posso. Sua habilidade é de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles. A bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. É aí. Fizemos tudo o possível. Será que foi nesta parte? Pode ser uma visão. Isso é o que você está vendo. É estranho. Não vou admitir. É estranho. Não vou admitir. Posso ver a mágica? Tracos de uma mágica antiga, para ser preciso. A mágica que Miriam sempre acreditava existiria. Mas nunca poderia... Tem uma mágica antiga. É estranho. Miriam e talvez Jorge morreu no caminho de conhecimento que já foi feita há há séculos. E você, parece que... é o clave para entender porquê. Eu acho que tudo parece muito diferente do que foi um momento atrás Alguém está chegando Quem era eles? Eu não sei Mas senhor, você não deve estar lá Eu não sei Eu estava certo Ranrock Parece que a reputação eu Precisa me Eu estava começando a pensar que ninguém vai visitar Rackham's Vault E por que você está aqui? Não precisa disso Só me dê o que você encontrou aqui E nós podemos deixar os homens Ser homens Sir Eles tinham a chave para a vault Se escolha suas próximas palavras Eu só quis dizer Que as instruções para a vault 12 Estavam muito claras Sir, eu tenho que insistir Eu gostaria de garantir acesso Só para alguém com a chave E você disse Ele também não existe Eu não tenho paciência para os traitos Agora Onde estávamos? Eu não estou dando nada Eu não estou dando nada Bem, talvez o amigo seu jovem Aqui vai ser mais útil Eu não estou dando nada 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 Eu estou dando nada Eu estou dando nada Eu estou dando nada Que leia para você Vamos lá Vamos lá Liga 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 O que era o prólogo do jogo? Isto era o prólogo do jogo. Só tipo assim no inicial. Já lutamos. Entrou-se para aí. Oh, bom. Nós não perdemos a cerimônia. Eu não sou experto, mas... Isso parece mais apropriado. Agora, eu preciso estudar esse locket assim, mas primeiro eu preciso ligar o ministro. Eles precisam saber o que aconteceu com Jorge e ser avisado de Ranrock. Por agora, eu pedi que você mantenha tudo o que aconteceu esta noite entre você e eu. Oh, é o nosso segredo. Obrigado. Pronto para a cerimônia? O Sombro é putos. O Sombro é novos... Phineas, Nigellus... Black. Prepare-se para encontrar... O Headmaster. Um familiar? É parecido até. Fig! É bom de você nos reunir. A cerimônia é terminada. Há... Complicações. Complicações? Parece que os Goblins... Enfim! Goblins! Eu não tenho tempo para rumores, Fig. E estou rapidamente perdendo qualquer paciência que eu tinha deixado. Se você for sorte, nós ainda podemos poderá-te assustar esta noite. Eu vou estar em contato. Não você, não você, não você, não você. Professor Weasley! Nós temos uma outra para ser assustada. Weasley? Bem-vindo. Você está apenas em tempo. Tenha um sítio. As famílias são as mesmas, não é? Não gosta da nossa roupa. Gostas de mudar aqui. Deve mudar a cor agora. Gosto muito mais importante, amor. O que será que ele nos diz? O que é que ele ia dizer? Ah, sim. Um pouco mais velho que os outros, não é? Você vem aqui com preferências e preconcebções. Algumas expectativas. Não posso ir pelas aulas, não é? Não posso ir para explorar. 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 Não podemos ir para explorar. Acho que é ele que vai decidir. Continuar com um certo sentido de, humm, o que é isso? A ousadia, a curiosidade, a abissão, a abissão não, curiosidade, sim. Um desejo de aprender? Eu gosto de um bom puzzle, e acredito que eu já estou a esperar. Humm, você é muito inteligente, você tem a capacidade de refletir claramente sobre aquilo que puzzle o outro. E você já tem a capacidade de aprender, talvez você pertence a Ravenclaw. Uma ousadia e que devia ser a Slytherin. Aceitar casas, escolher outra casa. Estávamos no Ravenclaw, disse-te. Não. Lufa, lufa. Estávamos no Ravenclaw. Possessor. Willingness to forge a head alone. Não, 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 não. Eu quero Gryffindor. Better be Gryffindor. Better be Gryffindor. Gryffindor. Oh, e mais uma coisa. Por causa da inflação infeliz na final da última semana, a temporada do Quidditch foi cancelada. Vejam aí, estamos já no Hogwarts Legacy. E ele disse assim... Better be Gryffindor! E ficámos em Gryffindor. Claro que foi uma escolha nossa. Queríamos pôr no Ravenclaw. Quem é que acha que sou? Você está aqui para se concentrar nas suas futuras acadêmicas. Estou seguro que vocês vão ter muito a fazer antes que as classes começarem amanhã. Não? Eu disse... Estou seguro que vocês vão ter muito a fazer antes que as classes começarem amanhã. É bem uma entrada. É lindo conhecê-lo. Professor Weasley, estaria tão gentil para mostrar nosso novo aluno a sua sala comum? Eu vou ver para ele, senhor. Sim. Como eu te falando, eu sou Professor Weasley, muito feliz de conhecê-lo. É bom conhecê-lo também, professor. Deuta-me, senhora. Com deputável, senhora... É minha honra de conhecer a sua sala comum. Deixe-se lá. Por enquanto. Você acha dele? Ele está lá. É mais difícil de começar uma sessão de começar a 5º ano. Espero ser um avanço. Estou ansioso. Eu me lembro de novo. Eu me lembro da primeira vez que eu entrou o Gryffindor da Rua de Sorte. Você era um Gryffindor? Eu sou um Gryffindor! Não consegui lembrar a palavra quando eu era uma garota, mas... Password? Password? A palavra é grata-domem. Grata-domem. Você pode entrar. Bem-vindo. Agora, vamos lá e dormir um pouco. Você tem um grande dia, amanhã. Eu vou voltar para o primeiro aula. Obrigado, professor Weasley. Você é bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo para o outro. Conhecendo. Conhecendo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Amor, estás estragando o sofá! Já saiu! Olha que ele recupera sozinho. Já saiu! Qual é a tua cena? Diz explorar, não diz destruir. Betaville. Cripe. Perdão. Lumos. Protego. Revelio. Agora, qual é a sala comunidade? É por baixo. Vamos lá prosseguir. Só seguir o mapa a partida. No outro lado, mano. Estás a explorar. No outro lado, mano. Estás a explorar. Estás a explorar. Estás a explorar aqui. Vão para o que? O quê? O que é isso aqui? Uh! A cofre! Não lhe! Tranca de nível! Paz, se que ele ainda vai embora é fofo! Você tem que sentir diferente, começando as coisas na sua 5ª ano. Para, Deku. Eu não sei o que estou fazendo errado. Não é uma espelha complicada. Eu deveria ser capaz de fazer isso não verbalmente. Por que isso não funciona? Ah! Olá! Bem-vindos ao Gryffindor. Eu sou Cressida. Um prazer em conhecê-la, Cressida. Um prazer teatral para a cerimônia da semana passada. Fechou-se com a pele de peça? É verdade que você é o protégê do professor Figg? Hum. Um prazer em conhecê-la. Eu pratico todo o ano. Eu posso fazer espelha mais complicada do que essa, sem falar. O que é tão difícil sobre essa? Eu vou continuar com isso. Eu vou começar com isso. A maioria dos alunos conhecem como castar não-verbalmente? Não. O que é isso? Não ensinaia o casto não-verbal até o sexto ano. E até então, muitos lutam com isso. Eu estou tentando seguir o jogo. Bem, boa sorte com isso. Foi bom conhecer você, Cressida. Você também. Enfim seu primeiro dia. O meu nome é Kira Gerrit. Eu espero que o professor catche ela neste momento. Eu tenho certeza que você conhece ela. Por que todos estão tão forte? É perfeitamente segura. E eu sei o que você está dizendo. Bem, olá. Não me preocupa. Eu acho que é útil mudar meu ponto de vista agora e de novo. E colocar as coisas em perspectiva. Uma vez eu fiz isso para a torre de Gryffindor, de fora, sem uma briga. É curioso. Sim, a nossa carrega foi atacada por um dragão. Crikey! Eu não acredito. Como divertido. E também, terrifizante. De qualquer forma, você certamente trouxe muito de emoção para Gryffindor. E a Hogwarts, por isso. Por que? O que é o estilo do jogo? O que exatamente são os rumores sobre a minha jornada para Hogwarts? Ah, que você escapou um ataque de dragão? Não é isso suficiente? A maioria dos nós chegamos via um trem ou um voo. Não apenas escapou as ruas de um dragão. Claro que tem pessoas falando. A palavra é via rápido em Hogwarts. Eu imagino que a maioria dos alunos nunca viu um dragão. Você? Nossa, não. E eu nunca ouvi de um atacar uma camada como esse. Não tem mais carne em um camada, eu acho. Eu acho que eu vou ver você em volta. Ou em nosso comum comum, ou quando você escala a sua próxima torre. Você nunca sabe. Tchau por agora. Tchau. Tudo bem? Tchau. Tchau. Você é o novo ano de 5º. Eu sou Gareth Weasley. Eu ouvi sobre suas viajões aqui. Não acredito. Você está em Figueira, certo? É verdade que alguém do ministro estava com você no carro? Oh, uh, yes. A friend of Professor Figg's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Looks like she doesn't know what she does. Are you having butter beer for breakfast? Oh, no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. I assume that you have a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to Butterbeer and a Wiganweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the Headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. It's like a Grimorio. What is it? It is a Wizard's Field Guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. Okay. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Okay. Thank you, Professor. But what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Lumos. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about Wizarding Lore. What is it? What is it? Potions are dull and charms are dull. Nothing ever. I certainly would have appreciated something like the Field Guide when I was a student. Okay. Do keep up. A guide appears to have some information for you about the painting of poor Boruffio. Simply cast Revelio on it and we'll see what happens. Revelio. Este quadro retrata-me um famoso no seu lixinho. Por ser um exemplo do que acontece com o desencapamento do desencapamento. Desafio desbloqueado. Colete páginas do kit. Ok. Isto é o seu nível de magia. Isto é o seu guia menino e a pregaça atual, um por cento. Olha equipamento. Ah, bata fixe. Guia de campo, descubra páginas daqui ao redor do mundo do jogo. Ah, pois vai ganhando cenas. Óculos de gala Hogwarts, que giro. Quando encontramos o segundo ganhamos os óculos. Preste bem atenção nas cordas. Ok, mas eu queria ver o guião. Isto é um mapa. Não sei. É bem giro ver o mapa. O que eu já vi na net, que é o zoom. Aqui. Aqui ainda estamos. Anteiros de gala. Tomei aqui no vídeo. Tomei aqui no meu lado. Ah, mapa mundo e mapa... Ong smade... Isto é vada coisas. Ah isto é só mapa. Mapa. Deve ser aqui que seleciona. Não. A alternar mapa? Ah! Ok. Tomas de pregaminhos? Cabeça de javali? Ok. Oh. Não. Hogwarts. Ok. Missões. Não temos nenhuma tarefa. avanço na história principal para desbloquear estas configurações desafios ai aquilo foi o que nós vimos coleções o que temos nas coleções 0, 1 o que já ganhamos o búfalo o búfalo o búfalo são boas e aqui ah isto foi por causa da cena do jogo de eu ter posto o código inicial de ter comprado no dia equipamento que cheiro consém óculos são dourados eu gosto um bocadinho diferente bom vai poder e aí e aí e aí e aí e aí e aí Claro que é cool O pijama é muito engraçado Ok, não temos ainda nada nestas coisas Ok, bora Clever, não é? Tenha os olhos abertos para mais oportunidades É como o Rebellion Dentro e fora do castelo Olha aqui Não tem tempo para desistir Tem algumas classes para atender Gira o gato Ganhar alguma coisa Para fazer festas ao gato Não é por isso Ainda bem que eu abro um baú e não ganho nada Ah, ganhei 35 medas Rebellion Boa coisas Achei que isto vai ser grande para explorar Ah, bom tempo Perfeita oportunidade para mostrar-vos como usar flores de flores Para chegar a volta um pouco mais rápido A sua guia de campo Conte uma mapa do castelo Abre-a e encontre a sala central A atual A sua guia do do sol A sua guia de campo A sua guia de campo Eu pego a tudo A sua guia de campo A sua guia de campo Nesta tela pode ver as chamas de flores disponíveis na região, as chamas de flores disponíveis, concluindo a sua sala. É boa informação até agora, para sabermos. Sempre há algo que acontece aqui. É o coração da Hive, a estação do King's Cross, de modo de dizer. Isso é tudo para agora. Você vai ter esperado aulas de Charms e Defensa contra a Criança de Esmeralda hoje. E eu gostaria de ter certeza de que você saiba em Hogsmeade o tempo possível para substituir os suprimentos que você perdeu no caminho aqui. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecate in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. And a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain. And is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. And you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Reveglio earlier, I'd say Professor Figgs succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. That's true. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Because it's our secret, my and Professor Figg. He's the trust in me. You shivabed all the time. Speak of the devil. Professor Figg. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new 50A with the solid foundation in the basics of the spellcasting. Oh. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They have a rare aptitude for magic, it seems. Hmm. Well, I'm just glad you both arrived in One Piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts. And you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather, unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Figg, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today. And I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. What about? You have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Good. What? Good. 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 Bem, se calhar fazemos estas duas e depois acabamos a live. O que é que achas? Fazemos as duas primeiras aulas. Primeiro vamos a arte feitiços, não é? Vamos aprender o Akio e aqui o Levioso. Vamos fazer esta, fazemos outra. Deixa ele ver. Deixa ele ver. Ok. Deixa ele ver. Ok. Ok. Olha como ele parece. Ah. Contamos com dúvidas no caminho. Ele diz. FIXE! Somos os grandes bateiros. Olha se o que está aí. Não, não. Eu sempre disse que o viajamento aumenta a mente. Eu não posso fazer isso por toda a eternidade. Rebellion. 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 O que é isso? 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 Agora não sei se consegui voltar a pôr. Cá cá preciso desligar o ABS. é fácil e como é que ficamos agora é bom mas depois vai só vir no micro e fecha agora olha o que aconteceu isso por que eu fui contra isto? estou a atirar não sei se consigo ouvir, mas ouve se foi mal então fazemos só esta aula não quero estar a fazer sem ouvir vamos lá ver eu acho que sim aqui, atrás de você tem uma aberta aberta aqui obrigado olá, eu sou Neti então você é a nova estudante você conhece o professor Ronan? ahem 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 Parece que estamos precisando de revisão. Todos sejam em pairs e sejam posicionados em oposição do lado da sala de aula. Agora, vamos colocar esses livros para usar como os objetos que você acredita que são, e vamos fazer turno de summoning eles fora de uma das mãos. Só um livro vai ser necessário por partnership, Miss Dale. Obrigado. Vamos lá. Ainda não tinha padrinho. Foi difícil. Aquilo! Isso não é ruim. Você é um aprendizado. Eu vejo muito potencial, mas lembre-se. O potencial não é nada sem prática. Isso não é nada sem prática. Continua com isso. Você pode apenas rivalizar Miss Onai aqui. Muito bom, todos. Isso é suficiente disso. Bem, como todos parecem ter os básicos abaixo, e é um dia excepcionalmente bonitinho, eu estava pensando que nós possamos ter uma pequena excursão fora de um lugar de arroz fresco. Depois eu. Também é agora. Que é tudo bem rápido. Gryffindor. Muito bem rápido. Eu sempre encontrei que o divertimento acontece com a másteria, como eu tenho certeza que os jogadores de igreja entre nós vão concordar. Então, o melhor do que um pouco de esporte para colocar nosso propósito com o summoning charm para o teste, certo? Então, por que não temos que nos novos alunos começar? e? 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 Muito bem. Muito bem, Desculpe Accio na uma das espéras e relinquete seu nosso charme no último possível momento. Accio! Agora, pense em... Muito bem. Ficou foco. Ah! Mas como é que é o tiro? Quero fazer outra vez? Qual que eu faço outra vez? Muito bom! Põe para o Gryffindor. Mas não há esportes para jogar sem alguma competição amizável. A senhora Onai, você gostaria de dar ao nosso aluno um pouco de desafio? Ah, ok. Vamos lá! Você será a blusa, como antes, e a senhora Onai, você está jogando red. Certo? Sim, senhor. Faz lá. A senhora primeiro. A senhora. A senhora. A senhora. A senhora. Não se perca a sua compótese. O que? É. É, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. ela não falha nenhum vão acabar fiz isto ao contrário não posso fazer outra vez? eu acho que é está bem giro isto é divertido ela joga bem bem tens que largar quando está no verde agora eu não tenho jogado nada bem e não tenho jogado nada não tenho jogado nada não tenho jogado nada vamos lá vc não tem o que é isso? toma ah que eu tô dando e aí e aí brilhante Fechal There we go Aqui Excellent control there Amor, a vitrine está aberta Muito bom, dois de vocês, bem feito E a carta com o chapéu? Não te lembras? Ele levou um brinquedo para ali Cala, é de Zeri? Sim Ah, foi por isso que reparaste que a vitrine estava aberta Klaus está desmissado, coloque suas coisas no caminho fora Seguiste? Sim Bom jogo, Bacta Eu devo admitir, acho que eu te desestimou Deve ser um tempo para me tornar profissional com Akio Deve ser um tempo para me conseguir tudo certo Quando eu transferi aqui É mais fácil, eu prometo Isso é bom de ouvir É muito tempo de levar em uma vez Para dizer bem Eu me lembro como eu me senti quando eu first arrived Eu transferi aqui de Wagadoo apenas antes do meu quarto ano Minha mãe recebeu um pedido para ensinar divination aqui Antes de eu conhecê-lo Nós saímos de Uganda E fomos meio ao meio do mundo At uma nova escola A nova escola É uma nova escola É uma nova escola Eu sempre me senti como casa É uma escola É uma escola Eu não conseguia fazer nada Eu não conseguia fazer nada E então Isso só materializou Before me Essa enorme escola Que parece que estava Flutando no meio É Isso pode parecer estranho Mas a magia é a mesma Mas a magia é a mesma Como aqui? É Muitamente sim Mas eu tinha que aprender Como usar uma mão Quando eu chegar aqui Não tem ninguém em Wagadoo Usa uma Eu acho que não tem ninguém Você pode cair Sem uma mão Sem uma mão É sim Eu acho que a magia é muito mais instintiva Não se lembra Não se lembra Se um é uma mão Sem uma mão Mas eu devo admitir Mas eu cresço muito fã Usando uma mão Parece muito dramático Dramatica. É bom aprender sobre outra escola de Wizarding. Obrigado por perguntar. Eu me esqueço o Wagadoo. Mas estou feliz de estar aqui em Hogwarts. Ah, acho que o professor Ronan quer falar com você. É melhor não ficar esperando. Até a próxima vez. Claro que você pode usar a guia em humanos. Se você estiver tão inclinado. Bem... A word, se você puder. Você queria falar com você, professor? Eu acredito que sua primeira aula de Charms levou a expectativa? Bem... Outdoor competição não exatamente a aula que eu esperava, senhor. O que charme está lá na expectativa? Você fez bem, conseguindo a besta de estudante como Miss Onai. Obrigado, professor. Eu gostei da match. Miss Onai é sempre uma competição. Essa é uma competição. Mas eu sinto que ela está um pouco distratada de tarde. Agora, professor Weasley tem pedido que seus professores dêem-vos instruções fora do currículo ordinário. Espere de ouvir-me logo em breve, em relação a uma assinamento especial que estou preparando para você. em breve. Fico. 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 Teoria da magia. Aqui está. E aí, nível 2. Rebellion. E aí. Bem, amorzinho. O que é que achaste do jogo até agora? Eu estou gostando. Gostaste muito? Ah, vês? Bem, damos por terminada aqui hoje, não é? Como é que vamos para... Aceitar. Valtar ao menu. Vou salvar pelo simples. Não, ele salvamos. Não, não jogámos uma hora. Jogámos uma hora e mais. A hora é 38. Não seja assim para mim. Seu malvadão. Olha, tinha um boné. Ganhámos um boné? Não sei onde ali nos equipamentos. Onde é que está? Equipamento? Ah, não. Aqui na... Só quando tem um ponto de exclamação, quer dizer que... Não, mas como puseste aquilo lá em cima, mudou. E seis é que temos? E depois vão abrir dois. Não, exatamente. Vamos aqui. O que está antes? Este é o meu... Veja, guardámos. Voltar ao menu principal. Acordo de cinco segundos desde a última vez que guardámos. Bem, maldinha. Estamos assim por terminada à primeira live. Espero que não tiveram a hipótese de ver aqui na Twitch que vejam depois no YouTube. Deixem o vosso like e foi bom voltar aos vídeos. Vamos andar agora um bocadinho até resolvermos o problema que nos fez parar um bocadinho. Que tivemos um problema técnico com o disco externo do canal. Estamos a tentar resolver. Mas enquanto não conseguimos, vamos fazendo aqui vídeos do Hogwarts Legacy. Também, maldinha. Muito obrigado por terem assistido. Deixem o vosso like, subscrevam o canal. E adiós! Tchau, tchau! E a todoil. �ero público.